O ato público foi realizado em todo o Paraná e em Pato Branco em frente ao Núcleo Regional de Educação. A APP Sindicato realizou movimento na defesa dos professores prejudicados por atos que avalia o governo estadual. A dirigente sindical de Pato Branco, professora Márcia Martinez, falou sobre a ação em todo o estado. Estamos aqui no Núcleo de Educação de Pato Branco para entregar essa carta pública para o chefe do Núcleo de Pato Branco, assim como está acontecendo em todos os núcleos do Paraná. É um ato rápido devido à pandemia, mas também é um ato muito simbólico, porque toda a categoria está trazendo o seu descontentamento nessa carta, pedindo apoio da população e denunciando os encaminhamentos educacionais dados pelo governador Ratinho, assim como pelo secretário de Educação, Renato Feder. Entre os nossos descontentamentos está o edital de contratação do professor PSS, que foi editado a semana passada. Nesse edital, o governador Ratinho cobra 60 reais para que o professor faça essa peça para ser contratado novamente e passe por uma prova. O professor PSS é o professor mais prejudicado da nossa categoria. Há três anos, o salário do professor PSS foi diminuído. No final do ano passado, alguns desses professores tiveram o cancelamento dos seus contratos de maneira ilegal. E agora, no momento em que a gente espera do governador que ele faça concurso público para assegurar um trabalho importante na escola, ele vem com essa contratação, com esse edital, cobrando 60 reais desses professores, que são os mais prejudicados. Em razão disso, nós estamos fazendo esse ato também aqui diante do núcleo de Pato Branco.